Eu dizia assim, quer viver, é melhor Aquela vez ele contava histórias Que hoje na memória eu vou adicionar Aquela vez ele contava a gente E contava com o peito que fez de manhã E dos teus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doía tanto Uma casa no canto, uma sala e um jardim Que eu souber de quanto dói a vida Essa dor tão doída não doía assim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala do meu bandolim Aquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Aquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Eu não sabia que doía tanto Uma mesa no canto, uma casa e um jardim E eu souber de quanto dói a vida Essa dor tão doída não doía assim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala do seu bandolim Aquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim E a saudade dele tá doendo em mim E a saudade dele tá doendo em mim